Em 2024 você vai estar vivendo uma história de amor? Vamos ver se em 2024 você vai estar vivendo uma história de amor. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal da cor amarelo, vamos ver se em 2024 você vai estar vivendo uma história de amor. Bom, aqui fala que sim, em 2024 você vai ter aquilo que você tanto deseja, que você tanto procurou ter. Demorou, mas em 2024 vai ser um ano melhor pra você, com novidades, com estabilidade, vai ser um ano de concretização, tá? Eu vejo você superando os obstáculos e conseguindo encontrar realmente uma pessoa que vai te valorizar. Pra quem quer reconciliação, também é reconciliação. Opção 2 é o cristal verde, 2024 vai ser um ano que você vai estar com a sua vida amorosa resolvida, vai ter um grande amor? Bom, aqui fala que sim também, 2024 vai ser um ano que você vai realmente corrigir a sua vida amorosa. Pra quem quer reconciliação, você vai resolver, tá? Depois de um encontro, a sua situação amorosa com a pessoa que você gosta. Pra quem quer um novo amor, 2024 você vai estar conhecendo uma pessoa que passou por uma grande tristeza, que acabou de separar, ou já está separado ou separada, e você vai iniciar o relacionamento com essa pessoa. Participe da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Telecom 3 E aí E aí E aí